Hora de matéria pura, aqui no Feminissime, hoje inspiradas pelo filme Substância, não é? A Substância, não é, Karen? Que fala, cuja temática é a busca pela juventude, não é? De qualquer jeito. É, e às vezes não vale a pena qualquer coisa pela juventude, não vai? Mas a gente tem como melhorar, tem como deixar com que a idade não seja tão visível, tão rápido, a gente tem como amenizar, não buscar, pegar a pele, eu sempre digo, né, Karen, a gente com 40, 50, 60 não vai ter a pele diferente. Com certeza, com certeza. Mas dá pra manter uma pele bonita, viciosa. A gente tem que enxergar também a beleza em qualquer ciclo, até porque não tem como mudar isso, isso só vai gerar frustração. E eu acho que a beleza do envelhecer, a gente tem muito conhecimento por trás, bem tantas outras coisas. Isso, tem outras coisas que nos trazem, que é uma outra beleza. Sem dúvida. Mas por que também não manter aquela pele viciosa? Mas a gente gosta de se sentir bem, não é, Karen? Exatamente, se olhar no espelho e gostar do que tá enxergando. Claro, é uma pele de qualidade. Isso. E claro que a matéria pura, ó, tem a solução dentro desse potinho que é maravilhoso. Cara, isso aí começou, por isso do filme, das atrizes, né, teve a Jennifer Andrews, que é aquela do Friends, tem a Kim Kardashian, que começou e começou a divulgar o PDRN. O PDRN começou tudo com uma mensagem sensacionalista da imprensa, que a Jennifer passava sêmen de salmão no rosto. Não é o sêmen de salmão, é um DNA extraído do sêmen do salmão. Que as coreanas já usam, Karen, há muitos anos. E elas têm uma pele maravilhosa, né? Exatamente, porque o que ele faz na nossa pele? Ele é um creme pra regeneração de pele. Então, ele produz colágeno, ele consegue melhorar toda aquela síntese de colágeno nossa. Ele é excelente cicatrizante, então, pra quem faz procedimento de microagulhamento, laser. Ele consegue ter uma penetração legal, porque ele é microfragmentos. Então, eles têm uma penetração pela pele muito fácil, né? E, se tu olhar, as próprias coreanas têm aquela pele... Maravilhosa. Toda maravilhosa, viçosa, né? E a gente associou tanto o PDRN quanto o exossomos. Sim, o melhor do melhor. O melhor do melhor num creme só. Pra quê? Pra essa formação de colágeno, pra essa regeneração da pele, pra melhorar as manchas. Ah, mas ele pode ser passado no verão? Esse pode, Karen. Ai, que bom. Ele é um clareador que pode ser passado no verão. A gente toma... Não, não precisa... Diferente daqueles ácidos mais fortes que a gente faz tratamento de inverno. O PDRN, ele vai de suas fotos pra ser passado. E ele é pra ser passado diariamente. Ele é pra ser passado diariamente. Ele pode ser aplicado duas vezes ao dia. Tá. Mas eu sempre digo que se aplicar uma vez, bem aplicado, cuidando e usando filtro solar, não precisa ser. E isso vale pra rosto, pescoço e colo. Isso. Vamos pensar nessa parte toda aqui de cima. Então, pensar em colo. Porque normalmente o pessoal pensa em rosto, né, Karen? Claro. E esquece que o nosso colo também nos denuncia, né? E colo, não é? Por isso que eu digo. Então, ele serve pra rosto, colo e pescoço. Essa parte superior. Fazendo toda a regeneração. Aí teve uma cliente que me perguntou. Mas tu disse que é pra regeneração de cicatrização. Posso passar em outra região? Ela tinha uma cicatriz. Eu disse, pode. Ele é um regenerador. Mas a matéria que ele desenvolveu neste creme, pra mais pensando em colo, pescoço e rosto. Pra dar aquela vistosidade da pele. Uma luminosidade, sabe assim? E uma regeneração devagarinho. E principalmente, não é, Karen? A gente envelhecer com dignidade. Isso. Eu acho que isso é fundamental, não é? A gente recorrer a coisas absurdas. Tem tantas coisas absurdas e exageradas no mercado, não é? E eu acho que quanto mais natural, melhor. Isso. Quanto mais a gente consegue cuidar da pele. Sem agredir tanto. Sem nos agredir tanto. Melhor. E é tão bom envelhecer, mas cuidando. Sem dúvida. Tendo todo o cuidado da pele. Não deixando ficar sem vidas. Desidratada, né? A gente não pode esquecer que hidratação vem de dentro também. Tem que tomar água. Tem que fazer toda essa parte. Mas, esse cuidado em si. De cada um. Com a sua pele. E envelhecendo. E cuidando desse envelhecimento. A partir de que idade dá pra começar a usar? A gente indica a partir dos 30. Tá. Mas eu tenho lá a Kaoni, que às vezes aparece nos meus vídeos, que quem vê. E ela diz, eu não posso já usar? Pode. Como preventivo. Excelente. Claro. Ah, então dá pra usar como preventivo. Dá. Como ele é um clareador. Ele deixa a pele viçosa. Tranquilo. A gente sempre indica pra peles acima de 30. Pra cuidados, assim, maiores. Mas, querendo prevenir, pode usar. Já dá pra usar. A matéria pura, que sempre nos traz dicas, não é? Super valiosas. E, principalmente, com muita responsabilidade. Afinal, a matéria pura é composta só por farmacêuticos. E elas podem lhe dar toda a informação sobre os produtos, como usar, o que é adequado pra sua pele. Mas, principalmente, produtos que só vão se fazer bem, não é, cara? Ou manéria pra cicatrização. Até quem tem pele sensível, não é, cara? Bárbara. Então, é um produto que dá pra muita gente. Pra todo mundo, né? Você tem duas matérias puras aqui no Rio Grande do Sul. Uma em Cabos Barbosa, outra aqui em Porto Alegre, que fica na Cristóvão Colombo, quase rua Doutor Timóteo. Mas, se você não mora em Porto Alegre, ou se você mora longe da farmácia, é só ligar pras meninas ou chamar pelo WhatsApp, que a matéria pura vai até você.